Se estiver dormindo me acorde Tentei sem bater, fique à vontade Quero ouvir você dizer que sente saudade de mim Pelo telefone assim não vale Quero ouvir de perto quem me esconde Pode agora crer que não vou mais deslutar de você E assim tudo vai melhorar Tudo vai pro lugar O que eu estou sentindo Com você eu vou chegar mais longe Com você a vida vinde a mudar Que com você o amor tem cheiro, tem nome Viva ou agora não espere a noite que vem Que com você eu vou chegar mais longe Que com você a vida vinde a mudar Que com você o amor tem cheiro, tem nome Viva ou agora não espere a noite que vem Se estiver dormindo me acorde Tentei sem bater, fique à vontade Quero ouvir você dizer que sente saudade de mim Pelo telefone assim não vale Quero ouvir de perto quem me esconde Pode agora crer que não vou mais deslutar de você E assim tudo vai melhorar Tudo vai pro lugar O que eu estou sentindo Com você eu vou chegar mais longe Que com você a vida vinde a mudar Que com você o amor tem cheiro, tem nome Viva ou agora não espere a mudar Viva ou agora não espere a noite que vem Viva ou agora não espere a noite que vem Deixe de lado todo o seu medo Guarde um segredo que é só ser Quer o que eu quero, beba o que eu bebo Fique sabendo que agora estou sentindo você Vou chegar mais longe Que com você a vida tende a mudar Que com você o amor tem cheiro, tem nome Viva o agora, não espere a noite que vem Que com você eu vou chegar mais longe Que com você a vida tende a mudar Que com você o amor tem cheiro, tem nome Viva o agora, não espere a noite que vem Viva o agora, não espere a noite que vem Viva o agora, não espere a noite que vem